Pode chicar mais se quiser mano, dá pra chicar mais Por que você não vai gravar? Ai, desculpa Não, Rafael, eu tô com sede Toma água Toma água Toma água Bebeu água Vai molhar o gimbal ou vai quebrar ele? Fala rapaziada Ciborgue na área começando mais vídeo pra vocês Galera, bem-vindos ao canal, não esqueça de se inscrever, deixar o like e comentar muito Hoje estamos aqui com mais um vídeo do Quarteto Fantástico Apresentando cada integrante agora, no momento agora que eu vou te falar Que isso, Luan? O que? Cheirando bambu E rapaziada, estamos aqui com a... Aninha, isso aí garalinha Estamos aqui com o cheirador de bambu Olha, mano, na moral, se vocês continuam me zoando, eu vou voltar pra aquele carro e vou ficar lá, mano Vocês já estão me zoando muito, eu tô triste, mano Tá bom, estamos aqui com o... É nóis, família Pegue mais um bloco aí, mano Não dá, mano É suficiente Ajuda aí o cantamindão pra galera Aê, galera, isso aí Obrigado E rapaziada, estamos aqui numa vila abandonada E o que que tu tem a dizer sobre essa vila abandonada? Mano, uma vila muito daora, muito bacana Aonde a gente sabe, essa vila pertencia a uma fazenda que hoje ela não existe mais Faz alguns anos que ela foi destruída, pelo que nos disseram, né? E o que restou dessa fazenda foi as casas dos funcionários Que são essas, que vai até lá embaixo Olha, galera, ó E... Vamos dar uma volta pela vila, rapaziada E tinha até mais casa, mas as casas também foram demolidas Tá, eles dizem que a fazenda foi... Destruída Destruída No caso, o casarão Isso, a sede? Hummm Tipo essas, essas vilas, essas coisas É que nem aquela que a gente caravou lá em Ipanema lá Uhum Tem a sede, e aí meio que na sede vai fazendo tudo aí em volta, né? Sim Então... Por que a fazenda era gigante? Eu tava mentindo Mas é, Rafael, olha quanta coisa tu vai andar ainda Não, a faz... não é, a fazenda era gigante Era 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 Ah O Bruno falou, vocês vão ter que ver muito top lá, a fazenda gigante lá Não, ele é beijo Tá, mas a gente não vai entrar? Não, calma aí, Angelo Não, Angelo, se liga Olha como que era o bagulho aqui da horinha É tudo cercadinho, ó E cada um com esses portãozinhos de madeira Cercadinho, só que aí já foram... foi tirado tudo Aí só sobrou essa... Isso aqui é tombado? Tombado? Não, tá em pé, hein Não, tá em pé Vocês tão muito engraçadinhos hoje Não é patrimônio Não é patrimônio histórico? Não? Não Porque a sede foi destruída, né? Isso aqui na verdade não é um patrimônio histórico É um... é um lugar preservado Ah Essa aqui é uma mata protegida, entendeu? A gente tá em um parque ecológico de acesso restrito É que o Bruno, mesmo ele falando sério, fica com uma cara de pateta Vocês tão muito bugado, né, mano? Tamo Vamos entregar um conteúdo bacana pro pessoal, cara O pessoal merece Sim Então vamos juntar nossas energias Sei que todos nós estamos cansados Então vamos mostrar pro pessoal que a gente tá disposto a entregar um conteúdo bacana Eu não tô cansado Ihhh 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 Tem que beijar na boca Ihhh 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 Então vamos lá Vamos entrar na primeira casa aí Olha, namorado Segura Eu não tô bom Eu não tô bom Eu não esqueço Vamos lá, entrar na primeira casinha aqui E no total tem quantas casas aqui? Seis ou sete, eu acho É, seis ou sete Então só tinha sete famílias trabalhando ali Não, na verdade tinha É que tinha muito mais casa Muito Ah, foi diminuída Essas casas é o que restou, tá ligado? Inclusive uma casa dessa aqui era duas casas, na verdade Hã? Era a casa germinada Essas casinhas Ah, tá Então pode Tipo uma casa dessa era duas Uhum Sim Mas assim, não era tão antiga não, né? Ah, eu acho que era bastante antiga, mas elas foram Reformaram Reformaram Tipo esse forro aqui não é da época Sim, com certeza Nem a janela, eu acredito Porque, né? Não, porque as janelas antigamente eram tudo de madeira, né? É, eles reformaram Teve um restaurinho Olha, é grande, né? Para não mudar nada, não ocorreu a revisão Sim, pô Pode ser É, ao mesmo tempo ela foi... ela era dividida, né? Tipo, essa casa vinha até ali e ali já era uma outra casa Ah, não, não, não Entendeu? Pode crer Por algum período que ele foi aberto, provavelmente isso aqui era uma casa só de uma pessoa, de uma família só Entendeu? Aqui tem uma... Aqui é outra parte da cozinha, lá provavelmente ali a gente entrou onde eles... Sala? Não, na real que ele era sala, eu falei errado, desculpa Sala, sala E aqui seria a cozinha Aqui é a cozinha Manda varandinha, que tipo, você sai para fora e tem a varandinha Pô, acho que antigamente o mato estava tudo limpinho, né? Aí dava para ver a vista Acho que ele tem rio, não tem? Tem Eu acho que tem O que é isso aqui, mano? Ai, o que? Calma, né? É o ovo de aranha De aranha? É o casulo de aranha Não, mano, coisa? É o casulo de aranha É o casulo de aranha Para quem tem aracnofonia Não, mas nem... Parece que está embaçado assim É cerca desse tamanho assim Ah, o cara pinguala em tudo aí Tá, eu achei esse mármore bem intacto Mármore ou granito, sei lá É, algumas coisas restaram, né? É muito... O pessoal costuma quebrar isso aqui para tentar levar Aham E é caro, né? Uhum Os banheiros eram grandes, ó Tem banheiro ainda que está com uma privada Com todas as coisas ainda nas casas mais para frente, né? Uhum Banheiro é um grandão mesmo As casinhas tudo morrem aqui, cara Eu mesmo moraria de boa aqui, velho Sim E aqui foi quem utilizava, né? Esse canto Nossa senha Meu pai amado Dolorzinho passa por aqui, ó Ó Mas aqui, ó Dá para perceber que ela terminava aqui, ó Porque você vê que aqui é piso E aqui já é outro tipo de piso, entendeu? E eu notei que essa parte aqui é mais antiga Ou não restauraram Porque olha aí a janelinha de madeira Eu falo para vocês que eram duas casas de uma só Não, porque essas casas antigamente eram bem comuns ser divididas, tá ligado? Era bem comuns E você vai ver que tem casas ali que realmente está fechadas aqui Ah, entendi, entendeu? Viu? Ele estava duvidando da inteligência dos seis Não é comum, é isso, né? Não Tipo, aqui para São Paulo, Minas, é comum Antigamente você ia ter as casas assim Bom, em novela de época que você assistiu, você vai ver que tem casa assim, que é grudada em Manaus A gente chama de casa germinada aqui Aqui eles fizeram um bicicleta O quê? Ah, verdade Eu lavo um negócio esquisito aí Tem umas coisas estranhas aí O quê? O quê? Ixi Pô, ele pegou na mão isso aí para colocar ali, né? Pegou na mão? Pegou na mão? Ah, é por isso que eu escutei tu falando, vai pegar doença aí Foi? Pô, não Da fala barulho, meu Eu vou passar a camisa fora agora, né? Tá voltando aqui? É aqui a cozinha da casa, vocês viram aqui tipo assim Ela copia a outra, só que sentido diferente Tipo, aqui a cozinha, é a mão do lado da cozinha da outra Entendeu? Sim Entendeu Reverse Mas aqui parece uma lavanderia, na moral Não, foi feito depois Não é coxa o tanque Porque quando a pessoa Uniu as duas casas pra virar uma só Ele fez aqui ser uma lavanderia Depois Esqueci desse detalhe A vista daqui que era massa Ai meu Deus Já ia botar a mão Não, mas essa aqui é de coisas Tem que ter cuidado com aqueles vermelhão A janela já é mais antiga Tem repartição Agora você vai gravar Tá bom minha vida Olha um cogumelo Desse tamanho é mó medroso Cara vai até lá embaixo Vamos escolher uma porracinha pra entrar Essa aqui Essas aqui são bem deterioradas Eu acho mais da hora Aquelas últimas lá A gente lá de baixo é mais da hora Essas estão meio no mato Parece um apocalíptico Assim ó Aí Sério Oi o dia que nós vim aqui Rapidão A gente Viu um cara de branco Aí eu assustei assim E aí o cara sumiu E aí o cara sumiu De repente voltou Cadê o cara? Tipo, você consegue fazer o seu Aí olhou O cara sumiu Mas pode ser aquela cruz ou não? Sabe lá se eles não fizeram o retorno Não Não, mas a gente tem um cara Ele sumiu Não, era um cara de verdade Cara, cara Então esse cara Você sabe se ainda não Ele que foi Não, acho que não Vai saber não Ó, aqui dá pra perceber Como as casas eram divididas Por causa disso Só com duas portas Ah, tem numeração Tem numeração nas portas ali E dá pra ver, né Que tá repartido ali Tem uma viga ali Aí tinha mais dez casas lá pra cima Que demolíram Então, tipo, a gente tinha muita casa Aqui ao redor Ó, aqui tá bacana E esse lugar como é que vocês encontraram? Na real, o que aconteceu? A gente tava meio que perdido A gente tava A gente seguiu o reto lá pra frente Porque a gente falou que tinha uma vila abandonada mesmo Aí a gente foi lá Pediu informação lá pro cara O cara foi meio risco educar a gente E aí a gente falou assim Não, beleza É uma propriedade privada Aí a gente saiu Aí a gente tava voltando O Bruno falou assim Ah, mano, vamos entrar nesse o reto aí, né Que aí é incrementar no seu vídeo, né Aí a gente parou lá na frente O atal Eu falei Bruno, é que é o nosso caso ali, mano? Nossa, foi Aí gravou um vídeo pro Bruno Aí depois ele aqui gravou Foi tipo, vem aqui Sem pretensão, sabe? Sim, foi por acaso É porque nem dá pra ver por cima Nada Porque tem muito mato, né? E eu acho que agora Tão cuidando aqui, entendeu? É, aqui o mato era bem mais alto Pois é Assim, antigamente Era só mato Esse aqui tudo Mas o local bem da hora Outro lugar, cara Eu também achei muito massa aqui Será que não tem cachoeira pra lá, nada? Tem Mano, tem lago Um lago gigante Tem três lagos lá pra baixo Tem um jeito Tem trilha aqui Aqui é O pessoal vem pra fazer trilha Andar de bike Piquenique Porque eu gostei daquele gramado Grandona Oh, meu Deus Pois é, eu gostei desse cenário aí, ó Tem água mesmo pra pegar a ficha? Tem, pô Tem rica ali Fica A estrutura delas daqui já muda Das outras lá Então, o Bruno ficou meio se questionando o que seria isso Mas não sei Não sei o que era Parece ser uma forma de verniz isso aí, sabe? Não sei, é o certo E até parece que a semente corroeu a tinta, sabe? A gente já era sangue, mas não Acho que não Ia tá muito escuro É, o sangue dele ia ficar bem muito escuro Acho que jogaram o resto de alguma coisa tinta Que dava aqui esse pão Olha os... Sim 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 Os azulejos Os azulejizinhos O vermelho lejo É um quadro? Tem alguém aqui, ó Ai, que susto Sai daí, ô Sai daí, ô O quê? Não, não tem barulho, não Passa, escutei, passa Se eu não me engano, tem uma das casas que tem até alguns móveis ainda Móveis? É o resto de móveis É, aqui já quebraram os vasos, ó, gente Eu enchei a bica É Não, depois pegava no carro A bica é perto do carro Não acredito O que foi? A bica é perto do carro Eu tô andando com essa garrafa E já atrás É perto do carro Então Pra que trazer essa garrafa? Não, deixa que eu não Tá maluco Ele tava sem pandemia Nossa, raizeira aqui já tão entrando, tudo dominando É como eu sempre falo, né, rapaziada? A natureza tomando conta é o que sempre foi dela É É isso, é isso Você nem reparou, né? O quê? Mas, tipo, não é comum, mas o tanque de lavar roupa era dentro da casa Será que eu... Tanque ou a pia? Não, o coxo Você fala de coxo Quem que falou que é o coxo aí? Você Fala que é o coxo Não, quem que falou que é o coxo aí? Não, era aqui Porque isso aqui é uma estrutura de tanque A lavar roupa Aqui desse é a roupa Não era uma máquina de lavar? Pode ser, mas dependente Tipo, pagou de lavanderia Fizeram uma lavanderia no meio da casa No meio da casa Ah, é verdade Entendi agora o que tu quis dizer Entendeu? É Ó, é difícil de picar a sua garrafa, né? Sim E tipo assim, essa aqui é... É totalmente diferente a estrutura dessas do que as outras A sala ali é diferente Todas as paradas diferentes Aqui tinha uma parede que... Ah, aí que tu fala que dava acesso a outra casa? Não Não é aqui? Eu acho que dava acesso pra fora mesmo O cara fechou só Reste de roupeiro Ó, aqui tem o resto de roupeiro Ai Ó, madeira tratada, o forro É vinte anos pra essa garantia Vinte e três anos Vinte e três anos? É, garantia, validado Dura bastante Tu quer dizer? É, vinte e três anos de garantia É, ó, sério? Sim Porque não pode pegar cupim Hum, entendeu? Porque é tratado Quando é verdinho assim, é tratado Ah Entendeu? É Não é, mano Não é? Um bom entendedor de pau Sim Quando é coisa de pau assim Olha aí o maribundinho Tá marinho Aqui era um quarto É um quarto Então aqui, acho que Nessa parte aí tá lacrado Eu acho que era cozinha, mano Tá lacrado ou dá pra rua? Não, tá lacrado Tá lacrado, ele veio na lateral A parte ali continuou Provavelmente aqui era cozinha O mato aqui tomando conta já Porque a natureza toma conta de tudo Tudo que já foi zero Olha o outro banheirão aqui, ó Esse é menor que o outro Bem menor O quê? Aqui é a sala, né? Uhum Tá descartado Ele deu um fofazinho aqui A TV de javalis Ah, um painel, né? Isso Painel Se quiser, sim Foi Eu achei que era tiro ali, mano Isso aqui que tá estranho Foi alguma tinta Alguma coisa que jogaram ali Ou alguém que vomitou, né? Um vomito Ah, às vezes Se quiser, sim Às vezes Às vezes diarreia, né? É Tem algumas pessoas aí que Se quiser, sim Ó O vadio Deixa eu agravar Falei muito pesada, tá ligado? Aí ela não consegue levar Parece uma escola Olhando aqui, ó A janela tudo Ah, não Ali tem a porta Não, janela também É a janela que você tava ali Que você falou da natureza ali, ó Vamos ver agora se tem acesso mesmo lá Vamos pra rua Tem o cômodo ainda Tem o cômodo ainda É tipo, é a cozinha ali É A porta de lá tá aberta Ah, do outro lado Aí a gente consegue acessar até aqui Olha aqui, ó É a da uma tinha seu cercadinho, ó Sim É uma vilinha mesmo Tinha cercadinho assim, bonitinho e tal Aí a família tinha uns cachorrinhos Imagina os cachorrinhos aqui assim Tá correndo Aham Jogando bola as crianças Aqui é dezoito Dos outros Pô, mas aqui o bagulho é estranho Fazer muito mais Essa natureza aqui, ó Muito linda Eu gostei Gostei Ó, pra lá é restrito? É, vai pra pista, né? É tipo, lá nem precisava ter entrado Pô, ó Não podia ter parado Tá aqui Apesar de entrada de molho Mas foi um monte de passeio Nossa brincadeira lá no No parquinho Onde é que é a porta? Aqui, ó Aqui Vamos lá É, essa aqui já o teto tá caindo tudo Tá Tudo o tamanho da caixa d'água? Hum Tudo o tamanho da caixa d'água? Hum Ó aqui, ó É a caixa d'água, é a caixa d'água Se alguém tomar banho, acaba com a água da caixa Era como cada outro, muito tempo Olha, isso aqui tem um fogão, é uma pia ou fogão de lenha? Pia, né? Pia E já tem um bagulho vermelho embaixo Aqui, ó Essa aí já parece que a primeira lá de cima, ó Ó, aqui o coxa já na rua É a boia da bomba, né? Da bomba não, da casarada Essas raizeiras aqui que é uma loucura, né? Uhum O cenário fica louco, né? Aham Igual aquela cara Tudo que é... Tudo que é... Ah, desculpa Eu fui numa casa lá que era tudo assim, cara Aquela que... Do dia dos namorados lá, pá Olha aqui a janelinha como que era Ela dividida Então você abria só aqui em cima Fechado, fechado É pra fofoqueira esse aí? É Só com os óhinhos assim Aí você abre aqui Larga esse bambu, cara Vai te machucar Qual a diferença do poste? O poste da... A mulher grávida é do bambu O poste da luz em cima O bambu deve estar a luz embaixo E o bambu? Vira aí Ó, ó Ó, aqui já é... Eu gostei daquiaso, Bruno Sério? Nossa, eu falei pro Bruno, mano Que bagulho, tava mó tia Ele não gostou Esse azul ficou muito... Ele falou que azul não tem nada a ver com banheiro Aí eu falei, água de que cor? Que cor que é água? Azul Não Depende da água Não Tem água marrom? Não, aí você tem um ponto Mas é barrenta Mas a água em si, qualquer cor Água não tem cor? Mas como é que tu vai fazer uma parede transparente? Não Nossa Ô pai, terminei paciência Meu Deus Eu quero ver o teu ponto Não, mas não é esse ponto Quem falou sobre esse ponto foi o Bruno Ah, tá Não, eu falei que o azul representa a água É, eu quando lembro do azul lembra um peixe Quando alguém vai desenhar um rio e uma água num papel Azul Azul Representa Isso aqui não pode representar o céu? No banheiro? Ele não se entende nada Mas já vi que o nosso papo nunca ninguém entra em consenso Porque uma hora um tá de um lado Outra hora o outro Não dá pra entender, velho Não, eu compro um cara que quer dar certo Sempre, mano Sempre que quer dar certo Não dá? Não tem final essas coisas Aí às vezes eu falo assim Não, beleza É, mano É Agora parece que tá concordando do nada Ele mete É, pelo jeito já tiveram aqui, né Aqui já é um quarto amarelo Aqui eu acho que foi o Os únicos que pintaram por dentro o bagulho As outras não eram pintadas Era pintada Só que era clara, eu acho Aqui já era o mais tchan Verde, amarelo, azul Aqui a verdinha Oxe, tem um bicho ali, você vai Ilumina ali, aquele negócio Ah, é um coisa Murguer isso aqui, ó Tem um morcego Aqui sobrou uma janela da época Essa eu acho que era as primeiras Essa é uma janelão, hein, velho Eu acho que deixaram aí porque Tentaram roubar Pegou mesmo Esse que é aquele do pescoço, eu acho Ó, rapaz Cismonte, velho Aqui é um mosquito Miseras do caramba O que aconteceu? Não fez um pulso Alguém aqui Tá no teu cabelo? Tá no teu cabelo ainda Ó, aqui é um mosqueteiro O que morreu? Não sei Não sei, velho É, aqui não tem nada Fiz todo um linheiro de copo, né? Tu reparou a altura das portas? Caralho, o que? Morreu É, mas é aquilo que eu falei Antigamente as pessoas tinham a estatura baixa Entendeu? Ó Isso aqui tem esses bagulhinhos que eu... Nossa, mano Isso aqui de noite eu colava no teto, tá ligado? E ficava verde Fica verdinho, né? Boa, que da hora Ô, faz tempo que eu não vejo isso aqui, ó Que planeta é esse, então? Júpiter E esse é Plutão Meio E as estrelas? Que planeta que ela é? Aqui, tá ali? Saturno Cada estrela é um sol, né? Mas é Saturno, uai Sabia que... Sabia que o sol é uma estrela? Sol é uma estrela Não, é um astro Não, astro sou eu Eu vou, eu vou sentar aqui Eu vou sentar aqui Ai, 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 não, não Não tem paciência, não Ai Puta, caralho, pô Tá ali, mano Tem medo de burguês, cara? Não, que isso aqui Não dá nada, cara É entretenimento Tá caindo o bagulho Tá caindo Tá caindo Aqui, mais uma pia Mais um banheiro lá de fora aqui O outro não tinha esse aqui Banheiro lá de fora? E o mato, aham E o mato aqui já tomou conta, velho De tudo A janelinha Ah, deveria ser uma bonitinha o bagulho, né? Deveria Mas você lavou na roupa aqui Aí antes o mato não era tão alto assim, né? Dava pra ver tudo Conseguia ver seu vizinho lá Pegar um açúcar Ver as crianças brincando ali Açúcar na casa Lua lavou roupa na pia Pois é, é isso que eu tô Rapinho, pô, aí Lava louça, roupa Eu não olhei pra lavar na louça Acho que a gente gravou de mais pra hoje Aí caiu o garfo lá na Cuba Cheio de Freado Tá maluco Olha, e a pessoa daqui Grafiato o nome disso aí Na cabeça dela ia ficar bonito, né? Olha isso aqui Se fosse no chão Você escorregasse pra ter joelho Assim, ó Nossa Ia ficar só osso Ia ficar que nem o joelho Que isso? Textura nula Meu Deus Cheira bom Tem alguma coisa que você não come Porque você não gostou da textura? Da textura? É Não Tu? Eu antes realmente tinha Eu não comia japonês Comida japonês Porque eu não comia japonês Não comia japonês Eu não comia japonês Porque eu não gostava da textura Era Eu achava esquisito Os bagulho cru Agora eu como de boa Eu gosto pra caramba Eu não tenho nada assim Tipo O Rafa tem Oce de sorvete? Sim Sorvete? Tu não curte sorvete? É louco, mano Sério? Por causa da textura Mas o que que tu acha assim? Eu acho que eu não gosto Não, mãe Tipo assim Você coloca ele na boca e Tu começa aí? Odeio agudandoce Ah, mentira Não, pior que ele é fresco mesmo Não, não é que é fresco Eu não gosto Nossa, tá até arrepiando Nossa, sorvete é bom Eu como um pote de sorvete sozinho Sorvete é bom pra caramba É louco, sozinho É, mas tipo assim Qual é a comida que tu não gosta? Que eu não gosto? É Mano, não tem o que eu não goste Feijão com melancia Não, mas aí Aí você tá falando combinações Combinações É, aí não tem nada Porque eu gosto de melancia E gosto de feijão Mas eu não vou comer feijão E flanancia junto Tu já comece? O que? Feijão com melancia? Não, mas se tiver eu como Então, vamos testar Quem sabe É mais um prato que tu Aquele dia que a gente foi na churrascaria Eu comi feijoada com melancia E é bom, né? É bom É bom, com abacaxi também Sim, é bom Não é ruim Sim, tem gente que come Por isso que eu tô falando Na minha região tem umas pessoas que comem isso Principalmente grávida Grávida é como até tijolo O que você acredita? É, minha mãe comia Sim, por isso tu nasceu desse jeito Sabe que eu tive uma época Que eu comia tijolo? Sabia, tu já contou isso três vezes Eu quase morri, velho Sabe como chama isso aí? Eu não tô falando de zoeira Não é zoeira Pode testar Tu já falou também Esqueci Transtorno de pica Isso Tu tem maior orgulho, né? De ter transtorno de pica Não, mano, eu quase morri, cara Mas agora parou, né? Não, eu não como mais o boco Mas tem alguma comida que tu come assim Que tu fala Pô, isso aqui não é comida, cara O que eu tô comendo? Não pode falar? Até deixa baixo Ele está curado Tá curado, mais ou menos Então aquela hora que eu tava cheirando bambu Acho que era pra comer Será que Deu uma mordida Tá aí, não tem nenhum guarda Nada aqui Tá, mas só fica lá na guarita E pá Não, tem um aqui embaixo Aqui também Ah, daí Mas tipo Não entendo Aqui dá para onde? Aqui sai aonde? Se não me engano Sai na guarita Que tem aqui embaixo E tem o O lago lá pra baixo É Então Eu acho que dá, não dá? Dá É Tem muita trilha também, né? Pra fazer de bicicleta Esse lugar tem o maior cara assim Que se seguir vai dar uma cachoeira Um lago, tá ligado? Tem muita trilha aqui É muito massa O lugar é top O pessoal por gostar muito do verde Eles vêm consumir direto aqui, entendeu? Vixe, é besta demais, né, mano? Ah, mano Vamos entregar um conteúdo, pessoal, mano Ele falava Vamos entregar um conteúdo Só fala bosta Vá pro reto Eu tô tentando ter geriedade nesse vídeo, mano Pede desculpas aí pelas brincadeiras Mas claro que não dá não, mano Dez minutos ele faz uma merda Você veio falar que o pessoal consome verde aqui Ué, mano Chama dos outros jegue Verde, 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 verde Quem mais vê aqui é verde, mano O dia mesmo que nós tava ali Nós sentimos o cheiro do verde, mano Natureza É isso que eu tô falando Natureza, parça É natureza Rapaziada, mas é isso Vamos terminar lá em cima, não vai? Não, vamos andando Vamos andando? Olha só O Bruno foi tentar coçar a orelha ali Ele tava com certeza Tu viu como que ele tava? É, eu não consigo chegar Eu tenho que me ajudar Tu também não tô? Eu não consigo coçar a orelha com essa mão Acho que não dá Você tem que coçar com essa e abaixar ainda Tem que ser lá dentro do artigo Foi isso que eu vi Eu falei Eu tô vendo isso mesmo Parece uma concha, né? É uma boboleta, só uma asa Quê? Ó, um cogumelão Ai, ai, não é fácil, viu? Por quê? Vamos postar a corrida? Não, cruz Vamos? Não, pode, né? É, eu comigo mesmo Toma teu nariz Toma teu nariz Não, vou postar com ele agora Vai, duvido Vai, eu gravo Vamos? Eu gravo Ó Segundo A corrida vai ser o seguinte Pera aí, então Pera aí Ó Não, fica aí Fica aí, fica aí, ó Ó Nossa, eu quero só ver quem vai ganhar, mano Vai ser até esse poste aqui, ó E eu vou ficar bem na lateral Pra pegar quem que vai ganhar, hein? Ó, eles estão lá atrás Quando eu falar já, hein? Toma aí, toma aí É até esse poste aqui, hein, ó Esse aqui Toma aí, velho Ó, o Brunão dá largada Tem que pegar as garrafas Vai Vai Não, você vai ver daqui a pouco Não, você vai ver daqui a pouco os dois É, eu tô morrendo os dois Ó, que chato Eu ia falar Vai ter que pegar a garrafa Pra eles pegarem E eu não preciso a mãe levar ela pra lá Eu ia deixar pra eu ganhar Eu não quero isso É o dia das mulheres E você não deixou Mas já acabou o dia Não, agora é que começou a noite uma criança Eu com três marmanjos o dia inteiro Nenhum falou a pedida doceira Mentira, falei sim Eu falei sim Falei sim Falei, eu falei Eu falei, pessoal Eu falei Eu também falei Eu também ouvi o Lua falando pra você Toma Olha, olha Olha, eu falei sim Inclusive, pessoal Só pra me reformular Hoje é o dia das mulheres Mas todos os dias São os dias das mulheres Então, ó Um beijo pra todas as mulheres aí Tamo juntão, ó E já que eles não finalizam o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilha com todo mundo E é nóis, meu Aproveitem seu dia Bebam bastante água E tenham muita esperança Num mundo melhor É nóis